Eu vou te levar onde canta o sabial, onde a lua nos espia, com olhar de menina, com cheiro do mato, vento vindo das colinas, nossa cama é a grama, pra fazer amor menina, só acabou tudo sertão, só tenho amor no coração pra oferecer, a natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você, lá tem um riacho para a gente se banhar, pega peixe, nada juntos, e até vadiar, quando for de noite, nós acende o nosso amor, faz fogueira, não tem frio, o santo é o cobertor, sou o caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer, a natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você, quando for cedinho a passarada a cantar, vem o sol alumeando, pra nos acordar, lá no meu paraíso, tudo é feito com amor, só faltava uma deusa, só faltava uma deusa, e você chegou, sou o caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer, a natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você, tudo pra eu e você, a natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você, simbora! Sala de revolto, sucesso do Gonzagão, é pra matar a saudade, vai! Segura a lucidez! Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco, E todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco, E todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco, E todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco, Enquanto falo, tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo, meu sofrer pra ela é só, E ninguém nota que eu estou lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, pra que coisa mais me ama, E todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco, E todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco, Simbora Lucineide! Chora a sampora! Vai! É! Chora a sampora! Chora a sampora! Mas todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco, E todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco, E todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco, Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhã Seu meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualando a sangue e sua E nossa boa pede mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Simbora! É só no chão! E viva São Luís Gonzaga! Nosso rei de baiô! Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se teu amor, se teu calor, se teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se teu amor, se teu calor, se teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver todo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro num canto E você não está Não faça isso, não de brincadeira Que a saudade é treçoeira e vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Eita, sorteado e gostoso Eita, sorteado e gostoso Tá gostoso Mas se mexe É a boca que a gente faz, meu bem É a boca que a gente faz, neném Mas se mexe Tá gostoso É a boca que a gente faz, meu bem É a boca que a gente faz, neném Mas o jogo de assentura Renascendo a famosa E a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe Faz o jeito de assentura Renascendo a famosa E a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pau na caixa É pau no fol É pau nas coisas É pau no louro Hoje aqui nesse forró Nós vamos por ao couro É pau na caixa É pau no fol É pau nas coisas É pau no louro Hoje aqui nesse forró Nós vamos por ao couro Se quiser meu amor, vem cá Vem aqui a noite e dou o amor Se quiser meu amor, vem cá Vem aqui a noite e dou o amor Se quiser meu amor, vem cá Vem aqui a noite e dou o amor Se quiser meu amor, vem cá Vem aqui a noite e dou o amor Simbora! Simbora aí, porró! Arrasta o nosso, seu menino! Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, eu quero vir Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de cajão Dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal Eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Alucinei de dor do meu peito pra eu não chorar É Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar